Olá, tudo bem? Trago para vocês mais um vídeo dessa almofada que fiz com napa. Eu gostei muito de ter feito ela. Achei que ia encontrar dificuldade para costurar, mas na realidade foi muito fácil. Ela superou as minhas expectativas. Só a linha que eu achei que ficou um pouco fraca para napa. Por exemplo, se fosse fazer uma bolsa, não daria certo, porque precisaria de uma linha mais forte, mas como é uma almofada, ficou perfeita. Eu gostei muito, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa um joinha e se inscreve no canal. Como eu só tinha retalhos, eu precisei fazer uma emenda para que a almofada ficasse de 40 por 40. Tchau, tchau. Aí, vim bordando com essa linha. Na máquina, eu coloquei no ponto F. Deixei a largura do ponto bem maior. Aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 10. Vim medindo onde eu ia passar o bordado com esse lápis aí, que deixa só uma marquinha. Uma marca que depois some. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. Esse zíper que eu coloquei é de 20, 20 centímetros. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. E aí, depois, vim medindo com um quadradinho de 10 por 40. Amém. 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 Amém.